Programa Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Quais os exercícios que as pessoas podem fazer, tanto físicos quanto mentais, para evitar a doença de Alzheimer? Doutor, eu fiz um plano popular, mas não consigo pagar os exames. Isso interfere no seu diagnóstico? E doutor, por que as pessoas faltam tanto às consultas no SUS? Quais são as causas? Agora, no nosso programa, você vai ficar sabendo de todos esses assuntos. Oi, pessoal, tudo bem? Sou o doutor Estélio Léo Peçanha, médico, neurologista. Acima de tudo, o cara que projetou todo esse programa. Sou eu o roteirista, o autor dos textos e, naturalmente, o narrador desse programa. O nosso programa tem como objetivo, eu sempre falo isso para você que está vendo pela primeira vez, uma ponte entre o consultório médico, o ambulatório do SUS, o hospital e você que é o usuário de saúde. Para tanto, nós projetamos o programa, roteirizamos em quatro blocos. No momento, só três, que é o enfoco, que é destinado para aqueles assuntos mais extensos, com maior abrangência e nós estamos discutindo agora sobre as demências, sobre a doença de Alzheimer. Em seguida, nós roteirizamos o Fique por Dentro, que é aqueles assuntos que o público me para na rua, me para em consultório e pede, doutor Estélio, fala sobre esse assunto, fala sobre aquele. Esclarece algumas dúvidas para a gente. Finalmente, nós temos o terceiro bloco, o Deu na Imprensa, que são aqueles assuntos que saem em rádios, jornais, televisão e você gostaria que um médico apresentador, mas com fundo jornalístico, discutisse o assunto. Então, é o que nós fazemos. Hoje, nós vamos falar sobre faltar consultas no SUS. Então, nós vamos primeiro falar do enfoco, que são aqueles assuntos mais abrangentes, como nós falamos. E hoje, nós vamos comentar exercícios, tanto físicos quanto mentais, que possam evitar o indivíduo chegar a um estado de demência. Então, em primeiro lugar, você tem que entender que tudo começa na origem, desde pequeno. Dependendo da educação que o seu pai te der, a filosofia de vida dele vai passar isso para você para o resto da vida. Sempre lembrando o seguinte, o cérebro se desenvolve, o cérebro se forma até os três anos de idade e é importante sempre dizer que a alimentação tem que ser a base de proteína. Antigamente, para você ter uma ideia, o governo brasileiro falava em programas de planejamento em cuidar do bebê até os três, quatro anos. Já se percebeu, depois de um certo tempo, que era um furo isso. Porque se a mãe é mal alimentada, se a mãe é subnutrida, como é que ela vai alimentar um bebê com leite que é fraco? E eu tenho vários casos na minha carreira que eu alimentei, não, que eu atendi e que eu vi que a mãe falava Doutor, meu filho não para de chorar, doutor, meu filho não para de chorar. Na verdade, o leite dela é fraco, claro que afastado as possibilidades de febre, infecções, a gente vê que é o leite. Tanto é que o governo brasileiro depois mudou o foco. Em vez de cuidar só do bebê, cuidar dos dois, da mãe e da criança. Então a mãe, quando é avaliada, a mãe e a criança, quando vão até o pediatra, o pediatra também pergunta para a mãe como é que ela está, tudo direitinho. Por quê? Porque se a mãe não estiver bem alimentada, o bebê não vai estar. Então nós vamos continuar aquele ciclo vicioso de subnutridos, subdesenvolvidos, que vai abandonar a escola. E daí por diante. Mas partindo da premissa de que essa criança e essa mãe estão bem alimentados. A mãe não está botando farinha no leite, mesmo na mamadeira, para complementar. Essa criança está sendo alimentada adequadamente. E o cérebro dela vai se desenvolver adequadamente até os três anos. A partir daí, naturalmente vai depender do meio ambiente dessa criança, na formação escolar, na escola, se ela vai para a escola, se ela vai ter todos os instrumentos necessários para que as conexões neurológicas, cerebrais, se formem, se desenvolvam e o indivíduo vá até o colegial e depois entre em uma faculdade. Ato contínuo, esse indivíduo naturalmente tem que seguir algum roteiro de qualidade de vida, praticar exercícios físicos o mínimo possível. O indivíduo, além de trabalhar, tem um tempo para ele. Muita gente não tem tempo para si, né? O cara fala assim, olha meu amigo, para, para um minuto e faz assim, puxa o ar. O cara nem isso ele faz, ele não tem tempo nem para isso. Médicos, principalmente, às vezes não tem tempo nem para respirar. Isso acaba tendo repercussão no organismo desse indivíduo para pior, né? Envelhecimento, destruição de células neurológicas, né? Aí você vai me perguntar, o que mais, doutor? Claro que o indivíduo também vai ter que continuar malhando o cérebro dele. O X do problema é outro. O X do problema é que o indivíduo, como todos nós, como todo mundo, a gente nasce, cresce, se estuda um pouquinho, se forma, casa e fica bobo, né? Aí fica aquela pança. Mas fica aí que eu vou continuar conversando com vocês a respeito do assunto. O X do problema é que o indivíduo é um problema. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, consertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta no bloco em foco, falando sobre os exercícios, tanto físicos quanto mentais, que possam evitar chegar à doença de Alzheimer. Bom, nós estamos falando, falamos no primeiro bloco sobre exercícios físicos e que nós, como todo mundo, nascemos, crescemos, casamos e ficamos bobos, temos filhos. E aí começam os nossos problemas, porque a preocupação nossa é o que que é? É dar comida em casa, é dar comida para a esposa, é manter a nossa vida o mínimo possível com honestidade e com sabedoria, né? Só que nós acabamos também de cuidar da gente. A gente já está formado, já é engenheiro, já é cinegrafista, já é editor de jornal, já é jornalista, mas esquece de si mesmo. Então, o cara tem que cuidar da vida dele. O natural seria, a partir dos 30 anos, uma vez pelo menos, uma vez por ano, ir ao médico fazer um check-up. Qual é o check-up que tem que ser feito? Exame de sangue, colesterol, triglicérides, ureia, creatinina, para ver como é que estão os rins, ir ao dentista, para ver como é que está a arcada dentária, essas coisas todas, né? Também, aí de outro lado, se você faz isso, tem o outro lado. Qual é o outro lado? Você cuidar da parte mental. Você achar que já se formou em alguma, fez o curso técnico, fez o curso universitário, a vida terminou aí, você está enganado, meu amigo. Até um certo tempo atrás, até o século passado, se acreditava que quando chegava até os 40 anos, 40, 50 anos, nós começávamos a um declínio cognitivo. Ou seja, seus neurônios morriam e acabou o papo, você vai envelhecer. Com 55 anos, você já era considerado velho e decapitado e já está morto. Século XXI, isso acabou, né? Hoje, para ser idoso, é acima de 80 anos, 85. Até lá, você está ainda com toda a capacidade de poder produzir. Aí, você vai me perguntar, como, doutor Sted? Desde que você, a partir dos 30, 35 anos, entenda que você tem que malhar seu cérebro. Ah, mas como é que eu vou malhar meu cérebro? Se você é só médico, pode se interessar por coisas diferentes. Você pode, por exemplo, escrever roteiro de cinema, faz um curso de roteiro. Se você for chegado às letras. Eu, por exemplo, sou chegado em letras. Meu pai, por exemplo, era além de contador, ele era um cara chegado em letras, em escrever. E passou, além da genética, para mim, para gostar de escrever, de ler, gostar. Eu gosto muito de literatura, Clarice Lispector, gosto muito de música, leio muito, né? Então, naturalmente, eu evoluí para a escrita, né? Eu faço roteiro de cinema, faço roteiro de programas, de rádio, escrevo peças de teatro. Mas você pode fazer outras coisas para malhar seu cérebro. Você pode aprender, por exemplo, curso de informática, se interessar, tá entendendo? Você pode, sim, pode também fazer outros cursos. Curso, por exemplo, de economia, curso de astronomia. O importante é que você saiba o seguinte, faça coisas diferentes daquilo que você está habituado. Você fazer sempre aquilo que você está habituado, não vai desenvolver conexão neural nova, né? Você pode, sim, ficar mais esperto, mais conhecedor da sua área. Não estou dizendo para você deixar de ser jornalista para ser engenheiro. O que eu estou dizendo é o seguinte, você pode interessar por coisas separadas. Isso vai desenvolver áreas do seu cérebro que estavam paradas. Outra coisa, o instrumento musical é importante na formação e no desenvolvimento de uma área do cérebro que geralmente as pessoas não usam, que é a área, por exemplo, artística. Que lado é esse, doutor Steli? O hemisfério cerebral direito é chamado hemisfério artístico. Já o hemisfério esquerdo já é considerado, ele é mais prático, é mais exato, é da matemática, é da engenharia, é dos dois e dois são quatro. Então, você é daquele cara que mexe só em número, é contador, é engenheiro, é um escriturário, mexe, vai procurar saber, saber um pouquinho sobre música, vai ler um livro, vai ouvir uma música. Não tem coisa melhor para você desenvolver o outro lado do seu cérebro. Claro, eles se interligam e se formam mais conexões neurológicas. Ah, mas doutor, nada disso me interessa. Diz alguma coisa mais fácil. Sim, tem alguma coisa mais fácil. Você pode fazer palavras cruzadas. Compre um livrinho de palavras cruzadas e isso desenvolve a sua cabeça. Os neurônios da sua cabeça vão formar, vão se interligar e formar novas conexões e deixando você mais consciente. Está entendendo, pessoal? Eu espero ter dado aí algumas dicas para vocês, para vocês viverem com melhor qualidade de vida. Eu volto daqui a pouco. E aqui também tem alguma coisa. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural de Medi. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas, em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora com o bloco Fique Por Dentro. Nossa pauta hoje diz o seguinte, atendimento popular e exames complementares. Antes de mais nada, é preciso dar uma informação para vocês. Como é que é o atendimento médico hoje? Como é que o médico vive? O médico atende em consultório particular, 10% da população médica consegue viver. Eu até diria que menos, viver de consultórios médicos. Por quê? Porque os aluguéis estão muito caros, entendeu? Tem luz, tem que pagar recepcionista, tem que pagar contador. É uma parafernália que não fica por menos de 7 a 10 mil reais para você manter um consultório mínimo de qualidade para você atender. exigências burocráticas da vigilância sanitária, conselho regional, etc, etc. Todos necessários, né? E isso é só uma parcela pequena de quem vive de consultório. Hoje o meu consultório é em torno de 30 a 40% da minha vida profissional. Os outros 60% são divididos, né? Uma parcela mínima é de eu internar pacientes em hospitais, como qualquer outro médico. O paciente fica doente, você faz o diagnóstico e tem que internar. Não tem jeito. Outra parcela você atende como empregado, né? E aí hoje o que a gente mais tem é o consultório popular. As clínicas populares, né? Que até pouco tempo havia uma perseguição em torno de quem detinha, quem fundava essas clínicas. E pior, aqueles médicos que atendiam nas clínicas populares, como eu, por exemplo, eram chamados algumas vezes no Conselho Regional de Medicina. E por quê? Porque algumas vezes a alegação do Conselho era de que essas clínicas estavam fazendo propaganda e usando o nome, o bom nome da gente, em clínicas funerárias, em planos funerários, essas coisas todas que o CRM abomina e eu também. Só que acontece, foi esclarecido, por exemplo, para o Conselho o seguinte. Quando eu vou tomar como base a minha pessoa e eu investiguei os outros médicos também. Quando nós vamos para essas clínicas populares, o Conselho não sabia disso. Agora sabe. O que que é? Nós recebemos o plantão, digamos assim. Então, o que o médico recebe são cachês. Então, por quatro horas, cinco horas, cinquenta pacientes, aí vai depender, volta a dizer, de cada médico, quanto ele fica por consulta, ele recebe um valor substancial acima da média. Acima da média, do que os convênios. Os convênios pagam um valor X muito abaixo das clínicas populares. E outra coisa importante. As clínicas populares, elas pagam na hora. Legal é isso. Convênio paga depois de três meses. As clínicas populares não pagam na hora. Então, eu provei, mostrei uma vez aqui em Sorocaba, em uma cidade aqui perto, para o Conselho, o seguinte, quando eu vou, por exemplo, a essas clínicas, eu recebo um volume de financeiro acima da média e acima daquilo que eu levaria dois, três meses para receber do convênio. Então, não tem justificativa a perseguir. Agora, contrapartida, jamais deixei a clínica popular e ameacei, se eu usar meu nome para fazer propaganda, ferir o Código de Ética Médica, realmente a coisa vai pegar fogo. Então, não deixamos permitido. O problema da clínica popular é outro. Então, nós já entendemos que a clínica popular, ela pode cobrar o que ela quiser. E aí, depende do conselho regional, federal, de qualquer órgão, de instituição, para ficar de olho nela. A gente não recebe aquele valor que ela diz que cobra do paciente. Isso não é problema do médico. O médico é um trabalhador, como o cinegrafista, como jornalista, se ele vai fazer um trabalho, ele é contratado à parte. E ele vende, a empresa vende o serviço dela para quem ela quiser, para o preço que ela quiser. O meu contrato diz que eu estou dentro do padrão ético para trabalhar. E eu não tenho nada com isso. Ah, mas ela está... Ela não sei. Ela é problema dos órgãos competentes. A relação daquela empresa comigo, e eu sempre deixo claro isso, nunca vou deixar ferir o Código de Ética Médica. Eu não permitiria isso. Aliás, pelo contrário, eu sou considerado um chato nesse ponto. Eu não peço demissão, brigo, faço escândalo, não tenha dúvida. O nosso problema com o nosso cliente é outra história. Qual é o problema? É na hora de pedir exames. Esse é problemático. Mas você vai ficar aí um pouquinho, que eu já volto para explicar para você. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, consertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira é o cuidado certo com suas roupas em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi pessoal, estou de volta falando aqui dos planos populares e nós comentamos aqui a relação médico com o plano popular, com essas clínicas populares. Falamos também do valor da consulta que eles cobram, que não é responsabilidade dos médicos, coitados dos médicos. Se o médico agora vai brigar com o cara porque ele cobra isso, cobra 20, cobra 50, 70, 90, 200, 300. Isso é problema da empresa. E se ela está cobrando barato, que as entidades vão lá e caiam de pau. O médico cabe fazer um contrato e que não vira o código de ética médica. E nesse aspecto, os planos populares, as clínicas populares são excelentes. Pagam na hora, não pagam depois de três meses, nós só damos recibos. Então, essa mil maravilhas acabou por proliferar em todo o estado de São Paulo. Tem clínica popular, eu só não vou dizer os nomes aqui porque eles não me pagam nada. E eu trabalho em uma televisão que me cobra para estar aqui, entendeu? Se quiser que eu fale o nome das clínicas, tem que me pagar, pagar uma cota aqui para a gente. Então, proliferou para tudo que é lado essas clínicas populares. Onde está os problemas? Pelo menos na área de neurologia, o problema concentra-se quando o médico pede um exame. Ah, meu amigo, é o lado ruim da coisa. Porque na área de neurologia, os exames complementares custam caro. Infelizmente, é verdadeiro. E aí nós dependemos que os pacientes, coitado, aí foi inventado, né? O interessante é o seguinte, brasileiro, com brasileiro ninguém pode. Essa é a verdade. Os exames são caros. Eu não vou deixar de pedir o exame. Nem tem. Se o pai traz, eu atendo neuropediatria, e traz uma criança para mim, Olha, a criança está com dificuldade para aprender. Depois da anamnese, exame físico, eu tenho preciso de alguns exames para resolver o problema do paciente. Esses exames são eletroencefalo. Aí você pede um exame de teste cognitivo que é feito por uma psicóloga. Está caro isso, meu amigo. Você pede também o processamento auditivo central, que eu já expliquei aqui. Não é o BERA. BERA para problema auditivo. Processamento auditivo cerebral é aquele exame em que vai estudar se você, se a criança ouve e se o cérebro dela decodifica. Explica direitinho, doutor. Aquela criança de 10 anos, que a mãe chega lá na clínica popular e diz o seguinte. Doutor, meu filho não está aprendendo. Ele fica lá, professor, explicando e fica assim. Ele não entende nada. Nós temos que pedir esse exame para saber se o cérebro dele está decodificando. dentro da faixa etária dele. Exemplo, ele sabe que a mãe é mãe porque tem lábios grossos, voz fina, cabelos longos, etc, etc. Sabe que é o pai porque o pai tem voz grossa, entendeu? Lábios grossos, mas fala durão. E o cérebro dele consegue decodificar isso, consegue interpretar. A pergunta é, o cérebro dessa criança consegue decodificar uma informação, por exemplo, que a linha do Equador, para que serve isso? A linha atravessa lá o Brasil, perto do Amazonas. O cérebro dele consegue entender quando a professora explica para ele, olha, abaixo dessa linha as temperaturas são altas. Acima dessa linha as temperaturas são baixas. Ele consegue entender isso? Para isso que serve o processamento auditivo. Os testes cognitivos servem para fazer o quê? Se a idade mental da criança, o QI da criança está dentro da faixa normal, a capacidade de aprender, está dentro da faixa da idade, e se a orientação, tempo e espaço, a criança consegue se orientar no tempo e no espaço. Então, esses exames são fundamentais. Meu amigo, agora vamos passar para o outro. Vamos supor que o paciente que está passando pela gente, ele tem um problema de coluna. Não tem como. Esse indivíduo, além da consulta, ele vai dizer, doutor, eu não consigo trabalhar. Se você acha que o médico não consegue fazer o diagnóstico, assim que o paciente entra, ele dá a queixa dele, eu ponho ele sentado, ele fica até surpreso. Eu faço a manobra do Lasek, a levantar a perna dele em torno de 30 graus. Se ele sente dor, já está confirmado. Pela descrição dele dizer, olha, a dor vai até o tornozelo, a gente sabe que é a raiz de L5. Então, esse indivíduo está com uma hérnia de disco, L4, L5. O nosso problema consiste em que nós vamos ter que fazer um relatório para informar para o INSS que esse indivíduo não pode trabalhar. Aí a gente vai pedir uma ressonância e isso custa caro. Então, esse é um dos grandes problemas. Mas você tem que entender aí que utiliza serviços populares que vai sofrer esse tipo de problema e vai ter que procurar o SUS. Pessoal, volto daqui a pouco com o Deu na Imprensa, hein? Um abraço! A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, consertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora com o bloco Deu na Imprensa. Esse bloco destina-se a discutir aqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão. E você gostaria que um apresentador, mas com formação médica, discutisse o assunto. Por quê? Porque parece vazio quando um apresentador de televisão diz, olha, e fala mentira, na verdade, né? Olha, os médicos estão atendendo mais, estão atendendo mal, houve lá um problema, maltratou um paciente. Só que ele não fala o outro lado, ele fala só o lado sensacionalista. Aqui não, nós não defendemos nem os médicos, nós primamos pela verdade, pela realidade. E é essa a nossa ideia, tá? Hoje, a nossa pauta diz respeito ao seguinte, saiu uma notícia no jornal dizendo o seguinte, falta de consulta, falta consultas médicas no SUS complica o sistema. Por que que isso acontece? Então, vamos de novo. O que eu quero dizer é o seguinte, a matéria diz que muitos pacientes marcam consultas no SUS e não avisam, olha, não vou à consulta. E isso acaba tirando a vez de outra. O que que isso repercute e o que isso significa? Então, eu fui atrás como jornalista, fui até a Secretaria de Saúde do meu município e do vizinho, da cidade vizinha, para eu conversar com o pessoal da Secretaria de Saúde, fora a reportagem que eu li, que está aqui comigo na mesa, por que que isso acontece? Primeiro lugar, o brasileiro é aquele que gosta de levar vantagem em tudo, né? Ministra, lembra dessa coisa? Gosta de levar, ele gosta de reclamar do SUS, que está fazendo 30 anos. Mas ele não gosta de seguir, de ter educação, de dizer, olha, eu marquei a consulta, eu vou ligar com antecedência. Claro que isso também acontece no setor privado. O indivíduo marca a consulta e também ele não vai e não avisa, né? Em contrapartida, quais são as causas em relação ao SUS? Por que que acontece isso? Vamos à realidade. Dita por duas secretarias de saúde que, por questão de privacidade, de fórum jornalístico, as duas fontes pediram para não ser revelado o nome dela. E pela lei eu vou seguir. Não vou dizer o nome das duas secretarias. Primeiro lugar, demora tanto a consulta que o indivíduo acaba morrendo em primeiro lugar. O cara marca uma consulta com o vascular, está berrando de dor nas pernas e o vascular só daqui a três meses. Então, em primeiro lugar, o tempo. Demora muito para marcar uma consulta com especialista. Se for levar em conta a neurologista, então, é seis meses, oito meses, um ano, dois anos. O indivíduo já morreu de tumor no cérebro e não consegue ser atendido. Imagina, então, se o indivíduo tem uma hérnia de disco, né? Ele está berrando de dor irradiada para a perna e ele não consegue consulta com o neuro. Ele vai para o ortopedista que diz que tem que ser um neurocirurgiante. Terceiro ponto é o seguinte, ele diz que, explicação das duas secretarias, hein? Que a consulta é a consulta telepática. O cara já chega e toma receita. Mas, doutor, eu nem falei ainda. Eu nem disse boa tarde para o senhor. Que isso, né? Doutor, o senhor nem olhou para mim. Tem até uma piada na rede social que diz o seguinte, que uma senhora foi até o médico ir para fazer uma consulta. Quando ela foi falar, ah, o médico já estava com a receita. Mas, doutor, o senhor nem olhou para mim. E o médico disse para ela, a senhora não é manequim para eu olhar? Olha o absurdo. Isso saiu na rede social. E parece que aconteceu mesmo, hein? Um médico de goza, estava de mau humor, falou, você não é manequim para eu ficar olhando para você, pô? Toma aqui a receita, vai lá fazer. Toma e disse, mas, doutor, o senhor não sabe nem o que eu falei, pô! Presta atenção, agora tem o outro lado também. Uma parcela significativa dos pacientes que eu atendo, eu começo a fazer a pergunta, os pacientes se irritam. Eu conto a história seguinte para mim, minha senhora, uma hora vocês reclamam do médico do SUS que não fazem pergunta. Aqui eu faço pergunta, a senhora está se irritando? Vamos entrar em um acordo? Ai, desculpa, doutor. É que eu pensei que o senhor fosse igualzinho o médico do SUS. Tá, em outro motivo, é o seguinte, é que o paciente desiste, não vai à consulta, porque ele sabe, primeiro que ele não vai ser tratado adequadamente. São todos os médicos que fazem isso do SUS. E terceiro, segundo e terceiro, é o seguinte, o médico pede exame e esses exames levam muito tempo. Uma simples mamografia, ultrassom, leva três meses, quatro meses, cinco meses, e aí complica, o cara não consegue. Outra, o indivíduo, às vezes, outro questionamento que o pessoal da Secretaria de Saúde disse para a gente, foi o seguinte, o indivíduo morre mesmo, ele passa três meses, ele está com um problema, ele morre. Ele não vai à consulta. Quando a Secretaria liga para cada indivíduo, não, sabe o que acontece? Realmente ele não pôde acontecer. Mas por que? Prejudicou? É, ele prejudicou. Mas não vai prejudicar mais ninguém, entendeu? Ele morreu, vocês não vão ter mais trabalho aí na Secretaria. Então, você fica aqui naquela seguinte, quem administra tem um problema sério, né, meu amigo? Quais são as causas? Primeiro, causa número um, é que realmente falta de educação de alguns usuários de saúde. Segundo ponto, é que demora a consulta com especialista. Terceiro ponto, é que o indivíduo realmente, o médico pede o exame e leva tanto tempo. Fica aí que eu já volto, pessoal, tá bom? A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, consertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas, em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos, e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem, Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal, estamos de volta. Nós estamos falando aqui que a demora e a ausência nas consultas acaba complicando o sistema de saúde, o SUS. O SUS está fazendo 30 anos de serviço, 30 anos de existência, e, na minha opinião, é um sistema espetacular. Temos problema sério em relação ao SUS de administração, como já disse em outros programas, e vou continuar falando até melhorar. Primeiro, prefeitos colocando secretários da saúde, maior parte de médicos. Quando coloca não médico, a desgraça é maior, né? Mas médicos totalmente desprovidos de cultura administrativa, não sabem nada de administração. É preciso que você, em casa, saiba uma coisa. Médico pode ser médico, mas é um péssimo administrador. É um imbecil como administrador. Eu me coloco entre eles. Eu é que fiz curso de administração hospitalar, essas coisas todas, estudei, fiz saúde pública, pensando um dia em administrar alguma secretaria de saúde. Era o meu sonho erótico, sexual, entendeu? Mas agora não é mais, não. Já desisti, não quero administrar secretaria alguma. Eu fui chamado recentemente e falei, pedi tanto dinheiro que o cara até falou, ah, para com isso, meu amigo. Falei, tem que trazer toda essa equipe aqui, carta branca, se eu precisar, eu mando aquele embora. Não, doutor, carta branca para o senhor. A grana está muito alta, o senhor está querendo ganhar mais do que o prefeito. Falei, meu amigo, para largar tudo e vir aqui administrar a saúde, o senhor município, que está o caos, só esse valor. O cara falou, não, doutor, vamos arranjar um ruim mesmo, porque bom como o senhor está muito caro. Então, o cara tem condições técnicas para administrar. Terceiro ponto, tem que ter o apoio político da classe política, que se os vereadores, ah, os vereadores, os vereadores só lembram dos médicos quando precisam de favor. Ah, atende minha mãe, oh, atende essa pessoa aí que é um cabra eleitoral lá do bairro, por favor, atende para a gente, quebra esse galho, hein? Ah, eles lembram, tá? Fora isso, se você for lá pedir o favor, olha, meu amigo, tem que levar... Ah, meu amigo, olha, o prefeito não está muito bem comigo, não. Vamos deixar isso, pô. Mas, cara, está faltando isso, pô. Tem que contratar mais dois médicos, tá? Não dá. Outro ponto importante é aquilo que eu já disse em outros programas, é fazer os projetos para levar até o Ministério da Saúde para que venha recursos para o município. E agora eu vou contar uma coisa para vocês, que vocês não sabem. Tem cidade que já pediu, determinadas cidades do Vale da Cantareira, pediram um AME. E o AME é o centro de especialidade. E não vai para nenhuma das cidades que solicitaram. E está pedido, hein? Sabe por quê? Porque o sistema básico de saúde não está organizado. O que é o sistema básico de saúde? Consultas de clínica médica, pediatria, ginecologia, exames para esses médicos fazerem exames, fazer o seu diagnóstico como ultrassom, exames de sangue, tá? Essas coisinhas simples. Essas cidades não têm, e também não têm hospital para direcionar o doente. Porque o AME é uma coisa organizada, quem já entrou é uma coisa espetacular. É do governo, do Estado, o município só tem que dar o terreno, eles constroem tudo. É uma maravilha. Todo mundo quer, mas não é para quem quer, é para quem pode estar organizado. E se o seu município não está organizado, o mínimo da área de saúde, não adianta você reivindicar. Deu para entender? Então, pessoal, a nossa pauta aqui que nós comentamos foi falta consulta e atrasos levam ao caos na saúde. Leva sim. O que acontece é isso, é um conjunto de fatores que tanto usuário da saúde também tem responsabilidade, mas maior responsabilidade é para quem está governando o município. Tá certo? Pessoal, eu vou agora usar alguns minutos aqui para comentar. Nós já dissemos que esse programa é produzido pela Associação de Mídia Comunitária de Caieiras. É um Mocipe sem fins lucrativos, ela tem uma rádio e um jornal e uma pequena TV na cidade de Caieiras, entendeu? Eu faço parte do grupo dessa ONG, que nós prestamos alguns serviços lá de atendimento gratuito à população. E como é que nós sobrevivemos? A OSCIP é doutor estéreo em pessoa. Quer dizer, enquanto eu estiver vivo, ela vai existir. E nós temos, você, o produtor, jura que vai colocar aqui atrás, enquanto eu falo para vocês, vai colocar o site nosso, a Medicina em Pauta. E por que eu estou dizendo isso? Porque você pode nos ajudar para a gente fazer uma medicina legal, você vai lá no www.medicinaempauta, tudo junto. Você deve estar vendo aqui, o gerador de carácter, o produtor e o diretor juram que vão colocar para mim, entendeu? Fora, atrás, enquanto eu falo, vai colocá-la tudo direitinho, você vai lá. Ficar associado. Você vai lá, põe lá seus dados e paga apenas R$ 49,90. E o que você ganha com isso? Primeiro, você entra no meu exército para abominar, para tirar aqueles caras que entram, o intermediário na nossa profissão. Você vai deixar um médico com ideais, com trabalho, afastar o paciente. Mas, doutor, só não falou que eu ganho. O que eu ganho com isso? Primeiro lugar, você vai ganhar, não sei se você já ouviu falar, em teleorientação. Você vai ganhar um e-mail em que você, na hora que você tiver alguma dúvida sobre medicina, é claro, no horário comercial, você vai entrar lá, vai digitar, ah, doutor, eu não tenho computador. Entra pelo telefone, entra lá, você digita lá e você consegue falar comigo. Você vai dizer, ah, mas eu não vou precisar disso. Vai sim. Às vezes você está com uma dúvida em termos de perícia médica, quais são os seus direitos. Você tem um idoso em casa que teve um AVC, você quer tirar alguma dúvida. Não é consulta. Doutor, não é consulta, animal. Não é consulta. Animal é uma forma carinhosa de dizer. Fica zangado de chamar, não. Entendeu? Você aí vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Então, ó, o pessoal vai colocar aqui de novo, o site bonitinho. Vai estar uma setinha lá. Fique associado. Pessoal, vamos trabalhar juntos? Só você pode me ajudar para resolver isso. E eu sei que muita gente assiste o programa. Vão participar? Eu vou falar todo final de programa sobre isso, hein? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo a todo mundo, a todas as cidades. Vou falar alguma delas. Itapetininga, Indaiatuba, Porto Feliz, Votorantim, Guarulhos, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Grande, Jundiaí, que o programa passa lá via Facebook. O pessoal, todo mundo está entrando lá no YouTube para ver, para compartilhar meu programa. Muito obrigado, pessoal. Que Deus os abençoe e até a próxima vez. Você assistiu Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médio se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em Diagnóstico por Imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem, Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você conhece a importância de doar sangue e medula. Quando se doa sangue e medula, não se está fazendo bem somente para o próximo, mas também para si mesmo. Doar sangue não dói, é rápido e salva muitas vidas. A quantidade de sangue retirada não afeta a sua saúde porque a recuperação acontece imediatamente após a doação e é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea. Doe sangue ou medula, doe vida. A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias. o o o Legenda Adriana Zanotto